O pastor Malafaia disse que vai processar o Facebook e o Instagram depois da quarentena. O pastor ficou chateado porque o Facebook retirou um vídeo dele quando ele falou da Rede Globo, quando ele falou do Drauzio Varela, quando fez aquela reportagem no Fantástico, quando ele abraçou aquele transexual. E o Silvio Malafaia fez um vídeo sobre isso, descendo a leia na Globo. E o Facebook foi lá e derrubou o vídeo dele. Então ele está chateado e depois da quarentena ele vai processar o Facebook. Acompanhe o vídeo comigo. Com provas. Eu vou mostrar o critério injusto do Facebook e do Instagram para retirar vídeos. Para julgar vídeos e coisas que são colocadas nesses instrumentos gigantes que são usados nas redes sociais. Ele disse que o vídeo dele foi retirado do Facebook porque ele estava falando mal de uma coisa certa da Globo, porque a Globo estava mostrando, o Drauzio Varela estava mostrando uma reportagem daquele transexual que ele acabou dando um abraço no transexual e gerou toda aquela polêmica, né? Que depois foram conferir a vida do transexual e ele acabou, que estuprou e matou uma criança, um menino de nove anos. Então ele ficou bem revoltado depois que o Facebook retirou o vídeo dele e o Facebook não retira as páginas, que eu vou mostrar aqui, que está lá há anos, né? No Facebook e no Instagram, que tem lá a foto dele, de várias formas. Vou mostrar para vocês aqui. Aí você comenta aí o que é que você acha disso, de tudo isso, né? Por que ele está tão revoltado desse jeito? Acompanhe aí comigo. Ah, virtual, para derrubar qualquer vídeo. Já põe em cheque mate o critério de justiça para julgar um vídeo dessas empresas. Se tiver denúncias, mesmo que a coisa não tenha fundamento, o vídeo é derrubado. Mas eu quero mostrar para vocês por que Felipe Neto tem essa bronca para tentar me atingir. É porque ele me acusou de ladrão, de que eu roubo fiéis, né? E eu entrei com uma ação na justiça contra ele. Ele está falando até do Felipe Neto, que o Felipe Neto retirou uma queixa, né? Que tinha falado dele em um vídeo, falando que ele era charlatão, que pegava, que enriquecia com o dinheiro dos fiéis. E ele acabou processando o Felipe Neto e o Felipe Neto tirou a queixa. O Felipe Neto ainda fez um vídeo, né? Falando por que retirou a queixa. Na verdade, ele fala que retirou a queixa porque do que ele falou e pede desculpa. Porque falou coisas que não era para ter falado. Na verdade, o que ele falou sobre enriquecimento com o dinheiro dos fiéis, aí ele não tem a certeza. Por isso, ele retirou a queixa. Em um acordo, está aí o documento da justiça. Se você ler o terceiro bloco, você vai entender bem. Ele teve que gravar um vídeo retirando essas acusações, sabe, inescrupulosas. Porque ele teve que fazer um acordo. Quem moveu o processo fui eu. Ele pode falar o que ele quiser lá no canal dele. Mas aqui eu estou provando o acordo com o documento. O acordo, se você pegar lá o número do processo, é o processo que eu movi contra ele. Agora, vamos ver a fala dele retirando essa bobagem aí que ele andou falando. E você entende por que ele promoveu essa guerrilha virtual contra mim. Vamos ver o pedido de desculpa dele no acordo que ele fez na justiça porque eu movi um processo contra ele por calúnio e difamação. Assiste aí. Um aviso importante que eu preciso dar aqui para vocês que em acordo na queixa crime número 0227907-65.2017.8.19.00 Entrou com a ação na justiça. O Felipe Neto acusou ele de ladrão e que rouba fiéis, né? Então qualquer coisinha é processo aí. Vai processar meio mundo. Porque todo mundo vai fazer uma gracinha na redes sociais. Todo mundo pega uma imagem, faz uma montagem na imagem porque o cara fala muita coisa, muita baboseira na internet, né? O cara pede dinheiro até quem está desempregado morando de favor, né? Então o cara vai zoar com isso, né? Não é só ele. É todos os pastores que ficam pedindo dinheiro para a população, né? Para os fiéis pedindo dinheiro. Ah, fazer o investimento, plantar uma cimentinha, meu. Esses caras merecem crédito. Fala aí para mim. Esses caras são os mentirosos. Esses caras usam a palavra de Deus para enriquecer e depois não gostam que falem, né? Então você vê aí, ainda fala em matar pessoas, né? Você vê o Marcelo Rezende, falou do outro lado, o Valdomiro Santiago, das fazendas que ele tinha. É um câncer. Você vai morrer de um câncer. Tudo umas palhaçadas. Os caras não sabem o que falam. O cara tem poder de nada. Esses caras são farrãos. Esses caras são charlatãos. Isso tem poder de nada, meu. Malafaia vai direto para a justiça, processo. O Valdomiro Santiago fala que vai secar como uma erva do campo. Um câncer. Você vai morrer de câncer. Tudo uns palhaços. Estão tudo escondidos agora. Cadê a fé desses caras? Que esses caras expulsavam demônios. Esses caras tiravam demônios de pessoas. Vício de droga, de cigarro, de bebida. E a tudo que você tem para ver, sua vida vai mudar. Os caras só falam em prosperidade. Só falam em enriquecimento. Só que a vida do pobre cada vez pior. E a deles sempre lá em cima. Então, todo mundo escondido aí depois do coronavírus. Ninguém mais fala nada. Estão até, como é que se diz? Até triste porque eu acho que a população não está doando como deveria doar. Não tem nem como doar porque não tem nem como ir no banco, os bancos fechados. Só se fizer aquilo de depósito online, aquela transferência online. Que eu acho meio que difícil. Então, os caras estão tudo pedindo dinheiro, tudo louco. Até de olho nos seus 600 reais. Então, esses caras, pelo amor de Deus. Um cara que usa a palavra de Deus para ficar rico. Porque esses caras, sinceramente, eu queria ver esses caras ter o poder de acabar com o coronavírus. Pois é. Os caras que expulsa demônios, os caras que livram da droga. Igual esse da Universal também. Esses palhaços da Universal. Eu como a Bíblia. Se você não ficar... Em uma semana você não ficar rico, eu como a Bíblia e eu deixo de ser pastor. Todos os mentirosos. Os mentirosos. As pessoas acreditam nos palhaços como esse. Como é que pode, meu? O cara faz tudo isso. O cara tem o poder de Deus para fazer um monte de coisa na vida da pessoa. Só que pede dinheiro para fazer isso. Deus não precisa de dinheiro. Esses palhaços que ficam pedindo dinheiro para... É para Deus. É para Deus. É a obra de Deus. É o dismo. Todos os mentirosos. É só para se arrumar. Esses caras não fazem nada na sua vida, meu. Deus... Você já tem Deus no seu coração. Então, você não precisa desses palhaços aqui para nada. Esses palhaços não te dão salvação. Eles próprios falam que não te dão salvação. Quem dá a tua salvação é Deus. É Jesus Cristo. Não esses palhaços aqui que não sabem de nada. Sabe de quê? Do seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro no final do mês. O seu dismo. Entendeu? Não sabem nada esses caras. Leia a Bíblia, mas é mesmo que não leia. Porque eles leem. Leia a Bíblia e age de outra forma. Eles só pregam prosperidade, riqueza. Só para eles. Só para eles. Porque o pobre continua dando... Coitado. Ele acha que ele vai dar, que ele vai ter a proteção de Deus. Que ele vai ter a salvação. E ele está dando para o pastor. Que não faz nada na vida do coitado. A pessoa fica pior do que já é. Então, eu vou passar o restante do vídeo aqui. Que ele fala no final. Que ele vai mostrar as imagens. Por isso que ele vai processar o Facebook. Porque o Facebook tem lá muitas imagens lá. Que é feio, né? Então, os caras fazem uma barbaridade dessa. Fica pedindo dinheiro. E se você morar de favor, você pode dar. Como que o cara tem condições de dar nada se o cara já mora de favor? Não consegue pagar nenhum aluguel. Mas ele quer que você dê. Que você planta uma semente. Que você vai prosperar. É cada uma que você vê. Vamos prosseguir. Eu vou colocar o vídeo aqui no final. Que ele fala. Ele acabou com a Globo, né? Quando o Drauzio Varela fez aquele vídeo lá. E agora ele vai mostrar o que o Facebook... As imagens que o pessoal faz, né? Aquelas montagens no Facebook. Que permanece lá até hoje. E quando acabar a quarentena, ele vai processar o Facebook. Do Facebook dizendo que esse vídeo não faz parte de sua política de discurso de ódio. Então, eu quero começar a mostrar pra você que para o ativismo gay já há algo, sabe? Monitorado no Facebook e no Instagram pra não deixar ir. Agora, a casa vai cair pro Instagram e pro Facebook. Eu vou mostrar aqui coisa. Olha o que que eles estão mostrando. Machado cravado na cabeça, né? Hã? Hã? Eu com o machado cravado na cabeça. Hã? A imagem de Hitler, né? Me mostrando como Hitler. E a suástica que é crime no Brasil. Hã? Tá mostrando aí, ó. Não tem censura. Não cai. Sabe? Que censu crítico é esse de discurso de ódio? Ah, vamos pro Facebook? Ah, tem também no Facebook. Olha aí. Olha o que que colocam. Fazem campanha. Hã? Olha aí, ó. Tudo aí, ó. Tô mostrando pra vocês. Ele pergunta por que que o Instagram e o Facebook não retiraram isso. Não retiraram isso. Sabe por quê? Porque são uns palhaços que cada dia eles fazem mais palhaçada. Cada dia eles ficam fazendo vídeo, pedindo dinheiro. Então as pessoas zoam mesmo. Sejam mais humanos. Sejam humanos e sejam honestos. Que as pessoas não irão zoar com você. Sabe? Qualquer um que usa da fé pra fazer, pra enriquecer, isso não merece crédito, gente. Então é um cara como esse, não merece crédito. Não tem... Leia a Bíblia mesmo que não lê. Não entende nada. Entende tudo errado e faz tudo errado. Entendeu? Os caras se irritam com a população. Fale, fale. Chama o cara de ladrão pra ver. O cara pode até jogar um processo em cima de você. Porque você não tem prova que o cara é ladrão. E realmente você não tem prova porque você não está vendo o cara te assaltar. Você não está vendo o cara meter um revólver na sua... Na cabeça do fiel. Então o fiel está doando porque ele já fez a lavagem cerebral. Então o fiel está doando porque ele já foi feito, já foi conquistado a mente com aquelas baboseiras todas. E o cara acaba doando. Até mesmo o que não tem. Esses papos de o cara dar carro, levar carro no altar, dar pra Deus. Tudo isso aí é tudo piada, gente. Pelo amor de Deus. Não acredito nisso não. São todos palhaços esses caras. Esses caras não passam de os mentirosos. Ah, plantar uma sementinha. Isso daí... Esse Silas Malafaia... Veja qual é a ideia do cara. O plano... Mirabolantes que esse cara tinha. Ele queria 7 milhões de pessoas, 7 milhões de almas com mil reais cada uma pra ele conseguir. Acho que era 70 milhões de reais na época pra comprar uma emissora pra ele. E desses 7 milhões de almas, essas 7 milhões de pessoas, sabe quanto ele conseguiu? Ele ainda conseguiu 2.500 pessoas com mil reais cada uma. Porque ele queria 7 milhões de almas com mil reais cada uma. Acho que era 70 milhões, parece, se eu não me engano. Então, ele queria isso pra comprar a emissora. E não conseguia. Era o projeto dele. Se você for lá no Google e colocar o projeto do Silas Malafaia, você vai encontrar. Tudo isso é relacionado a dinheiro. Sempre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, os caras... Esse negócio de coronavírus aí. Esse negócio de quarentena. Os caras estão loucos. Por que não estão entrando? Acho que caiu pela metade ou muito mais. Deve ter caído 70% dos lucros das igrejas. Porque a igreja não investe em nada. O que é que a igreja investe? A igreja abriu, está funcionando, não tem nada. Não dá comida para os fiéis. O que é que vai pagar? Conta de luz, conta de água, internet, se tiver. É só, né? Ah, não, mas tem o salário dos pastores, dos membros que trabalham na igreja. Sim, mas tudo isso pago com o dinheiro dos fiéis. É como você... Você tem uma empresa, mas você não... Você não compra produto, né? Você não compra matéria-prima para você vender e você ter o lucro ali. O lucro já são os fiéis, né? É doações, não é... Ele não está comprando nada, né? Está faturando a grana ali. Então, é um lucro, é uma empresa e tanto. Eu acho que é uma das maiores empresas. É de igreja, né? Que fatura milhões e milhões porque... Não compra nada, não compra matéria-prima. Então, só fatura, né? Então, esse é o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. Se você é a favor ou contra aí, comente aqui embaixo. Deixa aqui embaixo. Veja o que você achou de tudo isso. E é isso. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Curta, comente, compartilhe, se você puder. Beleza? Valeu, muito obrigado. Tudo de bom. Fique com Deus.